E ela mora na lua, na cidade lunar E toda noite quando eu estou só Saio pra te ver brilhar E ela mora na lua E as vezes vem me visitar Pra me lembrar do azul do infinito Diz que eu não tô sozinho, que eu só preciso cantar E eu viajo só pra te ver Já que eu não me caixo Conterra que os destinados amores Clica e não vai embora Nem se o sol chega Nem se o sol chega Ou me convida Pra dormir lá fora Na cidade lunar Clica e não vai embora Nem se o sol chega Nem se o sol chega Ou me convida Pra dormir lá fora Na cidade lunar Clica e não vai embora Nem se o sol chega Nem se o sol chega Ou me convida Pra dormir lá fora Na cidade lunar Cidade lunar Clica e não vai embora Nem se o sol chega